Oi gente, hoje eu vou viajar para comprar os produtos da loja, tá? Não vai ser um vlog de viagem, vou mostrar para vocês logo logo em menos de um minuto Abrindo a caixa junto com vocês, olha como o dia estava lindo e maravilhoso, gente Foi uma viagem, bem dizer, de um dia, né? A estrada e o tempo lá comprando as coisas Porém, muito gratificante, tá bom? Agora vocês vão ficar com o vídeo abrindo a caixa Mas antes, deixa o like de vocês para estar ajudando aqui no canal Se não é inscrito, aproveita e inscreve que vai estar ajudando, tá bom? Agora, pela madrugada, vou lá fazer minhas compras, gente O frio que estava nesse lugar, senhor Muito movimentado, mas foi isso que eu gravei para vocês, espero que tenham gostado Oi gente, me chamo Yasmin, tudo bem com vocês? Eu tenho uma loja de maquiagem no Instagram, né? Virtual, na minha casa Então, esse canal aqui eu falo muito sobre loja, abrindo caixa, como é o vídeo de hoje, tá bom? Tem outros vídeos também que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo para vocês verem depois Tá certo? E quando tiver dicas, se você quer abrir sua loja, comenta aqui para mim saber Se você tem uma loja, comenta também que eu quero saber se você está assistindo aqui esse canal, tá bom? Deixa o teu like para estar ajudando aqui no vídeo, né? No canal, crescer mais, tá bom? Que isso ajuda bastante E eu vou começar agora mesmo, mostrar para vocês os produtos que eu comprei Tem algumas coisas aqui no chão e tem algumas coisas aqui na caixa, tá bom? Eu vou começar mostrando para vocês as maquiagens, as coisinhas aqui Depois tem outras coisas para mostrar para vocês Gente, eu trouxe reposição, olha Da cola De cílios, da macrilã Eu trouxe cinco, não, eu trouxe seis unidades Sendo que eu já vendi uma, então não está mais aqui Seis unidades dessa cola, eu vendo a quinze reais aqui na loja Ela é transparente, é a prova d'água, vem com esse aplicadorzinho ali Então eu vendo bastante dela, trouxe seis unidades Eu trouxe quatro unidades, gente, desse pincel da macrilã Para a sobrancelha, mas eu vendi um Como vocês viram, né? Eu viajei para comprar essas coisas, tá? Então, acabou que eu cheguei, né? Não consegui gravar logo, então acabei vendendo algumas coisas, né? Graças a Deus Trouxe, gente, reina da Vivai Trouxe cinco unidades na cor castanho médio Ela é meio brilhosinha e demora focar Trouxe na cor preto E também castanho escuro Então foram essas três cores que eu trouxe aqui Eu vendo ela a vinte e dois reais Outra coisa que eu trouxe, gente, é esse prime da Jasmine Que ele é bem baratinho Olha só E eu vendo ele, eu trouxe quatro unidades Eu vendo ele a doze reais aqui na loja É o Face e Fit Primer da Jasmine Ele tem 30ml, tá? A maioria dos primers são assim Eu vendo ele a doze reais, bem baratinho aqui na loja Outra coisa que eu trouxe foi os rímel Os rímel da Jasmine Como aqui em casa eu já tenho algumas unidades Do de volume Eu só trouxe dois E trouxe três do de alonga Só pra repor mesmo Olha só Da Jasmine Então é bem legal, né? Ter essas duas opções Porque você pergunta o cliente Você quer pra dar volume ou quer pra alongar os cílios, né? Quem tem os cílios mais curtos Então aí você já tem essas duas opções Pra poder oferecer e perguntar qual que ele gosta, né? Eu vendo a dezesseis reais aqui na lojinha Outra coisa que eu trouxe, gente Eu fiquei triste Porque eu viajei pra comprar bastante coisas Chegou lá, não tinha certas cores Então o pó Eu trouxe três PC-16 E não era isso que eu queria Eu queria o PC-15 Mas não tinha Eu trouxe só três desse daqui O 16, que é um tonzinho a mais Da Ruby Rose Eu trouxe só três mesmo Que é um tom mais moreninho e tal Trouxe apenas duas paletas de sombra da Ruby Rose Pra postar, né? No feed E ver como vai ser a saída Eu peço mais, né? Eu gosto de fazer isso, gente Eu posto Conforme tiver os pedidos Eu já consigo pedir E chegar aqui pra mim em quatro dias Nesse fornecedor, tá? Que é mais próximo Então... Eu trouxe duas Trouxe três canetas Delineadora Da Ruby Rose Que também não é algo que sai muito Mas é bom ter, né? Caneta delineadora Da Ruby Rose Eu vendo a R$17,00 Aqui na loja O pó, gente Da Ruby Rose Eu vendo a R$15,00 A unidade Bom E só trouxe quatro bases Da cor Beige 3 Soft Matte Da Ruby Rose Pra repor mesmo As que eu tenho aqui A cor Beige 3 Que é um tom mais Pra pele clara, né? Aqui E essa foi minha tristeza Porque eu fiz uma lista enorme Pra viajar Pra comprar Mas quando a gente chegou lá no fornecedor, né? Não tem Eu ia trazer a Beige 8 Chocolate 1 e Chocolate 2 Aí eu fiz a lista de trazer 6 de cada Já seriam 18 bases Então eu fiz meu orçamento Contando com isso e tal E chegou lá Não tinha, gente Não tinha Só tinha pra tons claro Nude 1, Nude 2, Nude 3 E acabou que Eu não trouxe Pra não trazer Trouxe só quatro bases Beige 3 E fiquei 3 Porque eu tava precisando muito Estou precisando desses tons de base Que são os que mais saem aqui Beige 8, Chocolate 1, Chocolate 2 Que são peles médias e morena, né? Vou ter que pedir em outro fornecedor Caixa vazia Temos mais coisas Fica aí no vídeo, tá? O que é que eu trouxe, gente? Ventilador Que não é um produto que vende tanto Mas que vende Eu trouxe quatro unidades Sendo que acabou Que eu cheguei E postei ontem Olha, já vendi dois Tem dia que é assim A gente não espera Daí eu vou separar Porque a gente vai pegar hoje Aí eu trouxe dois brancos E dois pretos, tá? Eu vou só abrir um Pra mostrar pra vocês Esse aqui é o preto É legal que ele vem Um carregadorzinho Pra você conectar No seu celular Ó E colocar nele Aí vem a pilha Olha como ele é legalzinho Lindo, né? Deixa eu ver se eu encaço certo Errado Ai, ai Vamos lá mudar o lado Agora vai Ó Aí tem cidade Um Dois Três São três Intensidades Então é bem legal Pra secar a maquiagem Né? Pra secar os cílios posti Você tá ali com pressa Aí você não quer esperar Você seca Pra secar É O prime Hidratante Pra vem cada um Com cada vez É muito bom, né? Até pra você se refrescar Eu vinha no ônibus A mulher tava segurando um desse Assim, ó Então é muito legal Porque ele ventila bem Você pode tanto manusear Como a mão Como tem esse suporte, olha Pra você colocar em algum lugar paradinho Então é bem legal, né? Eu vendo ele a 20 reais Aqui na loja É um preço baratinho, né gente? Considerável Um preço barato E Ai, eu comprei quatro Dois brancos e dois pretos E eu vendi já Outra coisa que eu trouxe, gente Novidades na loja São Essas carteiras Bolsinhas Olha como elas são lindas Eu sempre vendi Algumas bolsinhas na loja Nunca trouxe demais Mas eu sempre vendi Essa aqui é uma carteira, gente Olha só Abrindo Ela tem esse apoio aqui Pra o celular, ó Aí aqui tem esse Porta cartões Documentos, né? Identidade Aqui do outro lado também Aqui tem um porta moeda E onde que fica a cédula? Aqui, gente Então achei uma carteira Muito completa E muito bonita, né? Pra gente passear E no restaurante E no shopping Ou pra uma festa É um casamento Ela fica bonita Você tanto pode usar Com a correntinha Como tirar E usar ela de mão Então é bem legal Eu vendi a 25 reais Aqui na loja É um preço em conta, né? Aí eu trouxe nessa cor E nessa aqui Que é parecida, ó Mas são tons diferentes, né? Um marrom telha, né? Então são tons diferentes E trouxe na cor preta Olha a preta Que bonita, gente São todas iguais Por dentro Achei muito linda Eu trouxe três pretas Porque é a que mais sai E trouxe uma de cada Dessas aqui Pra ver como que é a saída, né? E trouxe uma coisa Que eu não trazia muito tempo Aqui na loja Que é mochilinha, gente Eu vendia muito Desde o início da loja E agora eu trouxe Eu trouxe sete unidades Sendo que eu já vendi três Ontem foi o dia Que eu postei as coisas, né? Graças a Deus Eu vendi três Mas tem algumas aqui Pra mostrar pra vocês Ó Olha que linda, gente Ela tá mochinha Sempre que tá sem nada Mas ela cabe bastante coisa Eu vendo ela Vinte e dois reais Olha só Como ela é bonita Muito bonita Tem a alça regulável Então Aqui tem duas branquinhas Deixei uma cheia Pra mostrar pra vocês Olha como ela fica, gente Quando tá cheia São todas do mesmo tamanho Não tá? É porque aqui tá vazia Aí não mostra a beleza da bolsa, né? Mas aí eu faço as fotos Olha essa rosê Foi a que eu mais vendi, gente Foi a que eu mais vendi Eu trouxe Quatro unidades dela E vendi Só tem essa daqui Olha As pessoas gostaram muito E azul Que tá mochinha também Mas olha como ela é bonita Brilhosa Muito bonita, né, gente? Eu amei, né? Claro Eu escolhi as cores Eu não ia trazer Se eu não gostasse Então eu trouxe Essas mochilinhas Comprei lá também, gente Na viagem, olha Sacolas pra loja Porque aqui Em Recife É super caro, viu? O quilo aqui Chega a ser Trinta e dois reais Pra você comprar E lá é Dezessete Eu comprei por Dezessete reais À vista Então aqui tem Um quilo de sacola Tem mais ou menos Umas sessenta unidades Cinquenta e pouco E comprei essa aqui Por nove reais, ó Que no caso Não é um quilo Mas essa é um mini Minha pessoa comprou Apenas um pó Uma base Você vai colocar Na sacola maior Que foi mais cara, né? Tem essa minizinha aqui também Então eu comprei lá E foram essas Minhas compras, gente Minhas costas doeu agora Eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar Esse vídeo aqui no canal, né? Não há vitória Sem luta A gente tem que correr atrás A gente tem que trabalhar Tem que investir Na verdade Quando estamos no começo A gente não pode A gente não pode pensar Ah, no lucro No lucro No lucro No lucro Eu quero ganhar Eu quero ganhar O início Nunca é fácil Na verdade Mas é uma escola Pra gente aprender E pra gente crescer, né? Aquele que tem sabedoria Vai crescer Quem não tem Só faz Recovar Ou se acomodar Onde está Então eu te aconselho A você lutar A você se dedicar A se dar o melhor Pelo seu negócio Se você ama isso Se você quer que dê certo, tá? Estou muito feliz, né? Com as minhas compras Sempre que eu compro algo Pra loja Eu fico muito feliz Independente da quantidade Eu fico muito feliz Porque eu sei que do pequeno Que se faz o grande Não é verdade, gente? De grão em grão A galinha Enche o papo Então é isso aí Curtam esse vídeo Antes de ir embora Tá bom? Se você já curtiu Muito obrigada Se você é novo Se inscreve nesse canal Segue lá o Instagram Da loja Que é a lojinha das blogueiras Esse simbolozinho rosa Aqui da coroa Segue lá Pra você ver as fotos Como fica no feed Como aparecem os stories Tá bom, gente? Então fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau